Hoje é comemorado o Dia Meteorológico Mundial e para marcar a data, o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, realizou palestras sobre os serviços climáticos no país. A ideia do evento é divulgar o papel decisivo que as informações meteorológicas e hidrológicas desempenham na promoção de um futuro sustentável. Além de mostrar como o tempo, o clima e a água são motores do futuro e aspectos determinantes de todas as atividades econômicas e sociais, inclusive na agricultura. As previsões hoje chegam a níveis de confiabilidade, disse, para 24 horas chega a 98%. Ora, isto permite ao agricultor se proteger muito mais, não só na escolha do momento certo para cultivar a terra, para todas as atividades de manejo ao longo da cultura e principalmente para a colheita, porque cada cultura exige um momento certo para fazer a colheita. Como parte das comemorações do Dia Meteorológico Mundial, foi inaugurada também uma amostra fotográfica sobre a fauna e a flora no campus do IMET, em Brasília.